O professor é da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai falar-lhes de desafios metodológicos da investigação autoetnográfica sobre saúde sexual, LGBT e animais. Bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar a minha pesquisa que está ainda em andamento, agradecer à professora Cristina Santos pelo convite e agradecer também ao investigador Pablo Pérez Navarro, que é o meu supervisor aqui no doutorado São Luís. Há quanto tempo corpos e vidas dissidentes, queer, LGBT, têm sido desafiadas? Mas, que desafios são esses? Você já foi desafiada a viver afetos malditos e tesões malditos? Você já foi desafiada a ter que cuidar de si desde sempre, sem ter qualquer orientação, apoio, informação sobre sua realidade de vida, sobre seus corpos e desejos? Já teve que cuidar de si quando tudo envolto sujeitava um espaço de pecado, erro e perversão? Há quanto tempo seus afetos e sonhos e tesões, seus direitos, são invisibilizados e questionados? Problematizar a vida é um desafio diário para quem vive uma vida dissidente simplesmente porque insistiu em existir, porque insiste em ser, porque é, para além das coações dos padrões hegemônicos vigentes sobre corpos e seus desejos. O assombro da ciência modernista ainda acusa pesquisadores e sujeitos cúrbicos pelo pecado da pesquisa militante. Pecado? Pesquisa militante? Mas a que responde sua agenda de investigação? Qual política sustenta sua epistemologia? Qual estética legitima ou deslegitima sua retórica? Trazer hoje para compartilhar com vocês alguns desafios metodológicos da investigação autoetnográfica sobre saúde sexual LGBT e mais, anima no corpo memórias pessoais, ações políticas e produções de conhecimento científico que tantas vezes encruzilhados permeiam em uma história individual e coletiva como sujeita LGBT queer. Nesse sentido, me engajar num diálogo sobre metodologias queer é mais do que engendrar modos de produzir conhecimento. É o exercício de legitimação e garantia de que nossas vidas importam. Para que isso ganhe importância devida, para que esse debate não seja uma curiosidade, um dia, de um seminário, de uma pesquisa, mas sem implementação de uma agenda política que somos esforços na valorização de nossas vidas, aceito o desafio de estar aqui hoje com vocês, me expondo, compartilhando com vocês esse lugar. Fumamos o último cigarro antes que o bar fechasse. Já era praticamente o mês das férias, o que permitiu a muitos de nós permanecer pelas ruas madrugada dentro. Uma procissão de jovens LGBT seguiu ruidosamente do bar para a obra da cidade, onde era costume continuar a bebedeira e esperar o dia amanhecer. Andando um pouco mais lento que o grande grupo, Saulo me abraçou e conduziu minhas mãos pelas suas costas e por dentro da pouca roupa que cobria seu corpo. Tensionados pela aproximação de nossos corpos, abandonamos o grande grupo e seguimos para a casa de uma amiga. A casa acolhíamos tantos outros amigos que haviam desistido da festa mais cedo, mas havia um quarto para a gente. Saulo logo baixou minhas calças e conduzia a cama e percorremos famintos nossos corpos, com mãos, bocas e afagos. Entre felações e fricções, sedentos por ocupar todos os espaços dos nossos corpos, paramos apenas para procurar a camisinha, quando íamos então à penetração. Mas eu não tinha, ele também não. Reviramos o quarto, a casa, nada de camisinha. A soja naquele quarto no coração da Amazônia, Saulo perguntou se eu estava de boa. Eu disse que sim. E eu a ele, tu também, né? No imaginário ébrio e apressado, o medo era da AIDS. Esse diálogo, que deve ter durado não mais que poucos segundos, foi seguido de uma penetração profunda. 10 de agosto de 2016, eu estava sentado na sala de espera do Centro de Testagem e Aconselhamento, em um município do interior da Amazônia, devido ao aparecimento de uma vermelhidão no meu pênis, algum tempo após uma relação sexual sem camisinha. Eu procurei o local por saber que ali se realizava o teste rápido para HIV-A de sífilis e hepatites virais. Como o tal posto realizava apenas 10 testes rápidos por dia, dando preferência para pessoas dos interiores do município, não consegui ser atendido no mesmo dia. Seguia assim nos dias 10, 11, 12, até conseguir realizar o exame. Cada vez que ia ao centro de testagem, novas narrativas circulavam entre os sujeitos que ali esperavam e encenavam suas vidas na sala de espera. Foi assim que, em um desses dias, entrou em cena uma mulher jovem à procura do exame. Chegada a sua vez para ser atendida, ela foi interpelada pela recepcionista com a pergunta Você está grávida? Obtendo a resposta negativa da jovem mulher, a recepcionista repete a pergunta, reformulando-a Você veio fazer o exame, mas não está grávida? Os olhares alheios confirmavam que o desconforto era coletivo. A insistência daquela pergunta e a quem estava sendo direcionada fazia nascer em mim uma série de questionamentos sobre sexualidade, gênero, cuidado à saúde, sobre ser sujeito do cuidado à saúde naquele território da Amazônia. No fluxo que emergia naquela prática vivida, foi no dia 12 que, enfim, teria acesso ao meu diagnóstico. Antes de entrar na sala para recebê-lo, pensei na quantidade de vezes que aquele ritual se repetia e de diferentes maneiras, a depender de quem atravessava a porta com suas verdades, suas sexualidades, seus gêneros, etc. Mas ainda, refleti sobre como mundos poderiam ser alterados ao sair daquela sala. Com o triste do diagnóstico nas mãos, como eu saí. Chorei diante da assistente social. Chorei de alívio, ao mesmo tempo em que na memória o fluxo de discursos sobre essa situação de diagnóstico me agenciava sobre a performance de diagnóstico. O resultado negativo estabilizou meu desejo. Havia em mim uma ânsia por ser normal, limpo. Não pude evitar sentir o alívio de estar sob o regime daquela verdade. Assim, impresso num papel assinado, e somado ao ato de fala da assistente social que enunciou o resultado, o discurso me inscreveu como sujeito soronegativo, com toda a história semântica e cultural que sustenta esta verdade, nesta quarta década de existência do vírus HIV. A carga de alívio que comparece em minhas notas de campo sobre o diagnóstico é revelador em contraponto, do peso que o estigma acarreta a quem recebe o diagnóstico positivo. Além disso, evidencia o foco no HIV, deixando esquecidas as demais infecções sexualmente transmissíveis. A relação sem camisinha por meio vivida gera uma infecção que não é diagnosticada pelo teste rápido sanguíneo, e, portanto, não estava prevista no imaginário ébrio e apressado de jovens numa noite de sexo. Essa experiência foi a primeira, dentre outras tantas, que passaram a compor minha trajetória no campo. Esse processo encruzilhado de leituras teóricas, metodológicas e experiências de vida foi suscitando questões, muitas delas que me inquietaram desde o início, e foram conduzindo, então, as escolhas metodológicas que eu precisei fazer para encaminhar essa pesquisa. Acho que é importante pontuar que o projeto com que eu entrei no doutoramento foi justamente de acompanhar um sujeito soropositivo nesse mesmo território, nesse mesmo contexto, para entender as lutas e resistências, as operações e resistências desse sujeito soropositivo na Amazônia. Só que, quando eu vou ao campo a primeira vez, eu vivo essa situação que eu acabo de narrar para vocês. E aí, de repente, eu vejo o meu corpo dentro desse processo de investigação. E, de repente, eu sou questionado pelo campo sobre que lugar é esse? Quem sou eu fazendo pesquisa sobre saúde sexual? Quem sou eu nesse lugar? O que é cuidar da saúde sexual? Qual o limite entre individual e coletivo no cuidado da saúde sexual? Você já se testou? O que é sexo desprotegido, protegido? O que é sexo saudável? O que tem orientado as nossas práticas sexuais, né? O que orienta a gente? O que está no fundamento disso que a gente faz? Do sexo que a gente faz? A que recorremos quando nos vemos a situação de vulnerabilidade? Quem já pegou uma infecção sexualmente transmissível? Isso é um grande tabulo. Como é que a gente toca nisso? Então, foram essas e muitas dessas questões que foram me atravessando. E também, eu nunca tinha dado atenção a essa questão da saúde sexual, embora em amigos soropositivos, pessoas na família, tem todo um conjunto de fatores que poderiam me colocar como uma pessoa, talvez não tão leiga no assunto. Mas, na realidade, a gente só sente certas coisas quando os nossos corpos são atravessados por isso. Então, eu comecei a me questionar e comecei a problematizar esse lugar. Sobretudo, quando a gente pensa nessas diferenças territoriais. Imagina lá na Amazônia, e não vou falar da Amazônia, a gente não pode romantizar a Amazônia como um lugar cheio de floresta, né? Existem grandes centros urbanos lá. Mas eu estou falando de uma Amazônia em particular que é o interior da Amazônia. E que é um lugar realmente de distância geográfica e de uma série de questões políticas e de atenção, a promoção à saúde. Bom, mas esta foi a situação do campo. Eu estou num programa de pós-graduação em linguística aplicada. O que é que eu tenho a dizer como linguista aplicado sobre questões ligadas à saúde sexual? E aí eu preciso concluir rapidamente, antes de trazer duas questões centrais que eu gostaria de partilhar com vocês hoje, sobre esses desafios metodológicos, que é a relação pesquisador-sujito da pesquisa e como gerar dados nessa situação. Mas antes eu preciso posicionar isso em lugar de falar. Eu preciso dizer que essa linguística aplicada com o que eu tenho trabalhado, ela se denomina uma linguística aplicada indisciplinar. Ela não é apenas multidisciplinar, porque a gente visita diferentes campos do conhecimento. Ela não é apenas trans e interdisciplinar, porque eu faço as misturas teórico-metodológicas. Mas ela é necessariamente indisciplinar, porque ela é política, ela é ideológica, ela é orientada. Ela tem uma agenda política por trás dela, que é como o professor Luiz Paulo Damoita Lopes, que é um orientador no Brasil, sempre reforça para a gente. Estamos aqui numa agenda política de combate ao sofrimento humano, sobretudo de pessoas LGBT, que tem sido uma agenda nossa constante. Então, a partir disso, a gente vem colocando em xeque essa herança moderna e estabelece um diálogo direto com as teorias queer, justamente ocupados de tentar desconstruir esses padrões, tentar desconstruir uma série de modos de operar sépticos, limpos, não misturados de fazer pesquisa. E aqui é importante também pontuar que essa compreensão se alinha ao questionamento. Esse combate a essa certa visão, ela justamente demanda não só das experiências de nossos corpos no campo, na vida, mas ela também já vem. Isso não é uma grande novidade de agora. Na verdade, o que a gente vem fazendo é somar os esforços numa grande rede para que a gente possa pensar pelas formas para o desenvolvimento. E é que eu preciso citar o Boa Ventura Santos já desde 1987, num discurso sobre a ciência, quando ele vai elaborar as quatro teses para o novo paradigma, e ele vai colocar essa implicação sujeito-objeto. Para trazer algo mais contemporâneo do campo da saúde, o Sulto Arão, que vai falar, ele vai chamar de pesquisador imundo. Pesquisador imundo, ele emaranha, se mistura, se afeta com o processo de pesquisa, diluindo o próprio objeto, uma vez que se deixa contaminar com esse processo e se sujando de imundo, é atravessado e inundado pelos encontros. Então, ele vai falar que precisamos nos imundiçar, nos sujar de imundo. E a linguística aplicada em disciplinar, então, ela vem nessa demanda, principalmente orientada por Foucault, que foi uma visão de discurso que entende. Que o discurso é um conjunto de práticas que constitui, que descreve, então a gente precisa radicalizar esse entendimento. E claro, aqui eu me coloco orientado pela pesada performativa da Judith Butler, ali na linha de Derrida e de Austin. Bom, então para a gente chegar no tema específico, do que eu trouxe para a gente hoje, para pensar junto, eu queria só desenhar então essa pesquisa. O meu contexto, então, depois que eu entro no campo, eu começo a olhar para as minhas práticas. Ok, tive essa situação no CTA, no Centro de Testagem e Aconselhamento, e convivo com uma comunidade LGBT grande, tenho práticas sexuais com algumas dessas pessoas, e então preciso pensar isso para a minha pesquisa. Então eu começo a me colocar como, meu pouco como um roteiro desse caminho. E aí, o que a pesquisa aponta para mim nesses últimos três anos? Justamente as festas, mas principalmente as after parties, elas vão ser o lugar principal da minha investigação, que é onde vão acontecer as negociações das práticas sexuais, e muitas delas vão acontecer na própria after party, nos jogos, nas brincadeiras. Então, foi esse caminho e esse movimento de me colocar dentro da after party, e essa convivência com eles, é que me fez perceber, isso é legal de frisar, a pesquisa autoetnográfica, ela não vem como uma demanda teórica anterior. Na realidade, eu estava vivendo a experiência do campo, e a partir das leituras que eu ia fazer, de repente eu percebo que eu estava falando da minha vida, de uma forma muito mais radical, então a pesquisa autoetnográfica, ela entra nesse momento. E aí eu percebo, já depois de dois anos, de não, estou fazendo uma autoetnografia, de fato. Mas o que é autoetnografia? Só para a gente marcar esse lugar. Ela vai aliar a investigação etnográfica à pesquisa autobiográfica. Então, a autobiografia, ela entra como, digamos, uma matéria importante e fundamental nesse processo, não que seja a única, mas ela é muito importante nessa relação. Mas é uma pesquisa etnográfica, então a gente está falando da relação entre esse individual e esse processo sociocultural, coletivo. Então a gente não pode perder isso de vista quando a gente fala em autoetnografia, até para a gente não incorrer na falsa ideia, como muitas críticas à pesquisa autoetnográfica recebe, de que alguns antropólogos são muito, alguns investigadores são muito pessoais, têm narrativas muito afetivas. E na realidade existe um exercício de reflexividade nesse processo que legitima esse modo de produção de conhecimento. Bom, então tocando na questão da relação sujeito e objeto da pesquisa. Tem uma questão que esse campo da linguística aplicada em diálogo com a antropologia linguística que foi fundamental para que eu pudesse pensar essa relação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa, que é justamente a radicalização desse conceito de reflexividade. A reflexividade foi amplamente explorada no campo sociológico-antropológico e na antropologia linguística eles vão tentar radicalizar a partir do exame desses processos discursivos a partir de uma ideia de reflexividade metapragmática. Em que, por exemplo, quando eu estou com sujeitos de investigação, além de, claro, já estar procedendo momentos de produção de dados e de análise, eu tenho partilhado esses momentos analíticos com os sujeitos da investigação. Então essa reflexividade metapragmática ela justamente vai perpassar esse primeiro momento em que juntos nós vamos produzir sentidos sobre esse objeto de investigação e é um segundo momento em que eu a partir de diferentes dados envolvidos na pesquisa eu vou aprofundar e complexificar essas análises. Bom, eu paro com o tempo, né? Está esgotando. Eu vou tentar encarnar. A questão da geração de dados também ela foi muito delicada. Então eu optei primeiro por proceder às produções das narrativas autobiográficas a partir das minhas experiências e também coletar as narrativas deles. Então a partir da soma dessas narrativas é que eu considero o primeiro conjunto de dados e a partir daí eu vou proceder a momentos de entrevistas a partir do que a gente viveu que vai em conta do exercício de reflexividade metapragmática. Há muitas questões que eu gostaria de colocar mas a gente pode trazer isso no debate. Eu queria demarcar também que nesse exercício de fazer um... A professora Ana Cristina bem colocou, né? O que é proceder a uma metodologia queer, né? Eu acredito que esse exercício de colocar o corpo na pesquisa e também da gente começar a questionar os nossos lugares políticos dentro desse fazer é muito importante. A questão do lugar de fala e também de como a gente produz esses dados sem cair nessa ideia séptica de que a gente vai produzir uma narrativa da verdade, né? mas principalmente que eu acho que essa é a grande questão que a agenda política orienta mesmo até o instrumental analítico que a gente utiliza eu diria nessa microscopia desse momento analítico, né? Quando a gente observa um certo fenômeno quando a gente aponta certas categorias é uma coisa que eu tenho tentado exercitar mas onde eu quero chegar com isto? O que eu estou vendo e como eu quero olhar para isso? Eu acho que isso é um ponto muito forte para a gente pensar um modo de fazer e de proceder essa investigação de natureza queer. Bom, para fechar a minha fala eu gostaria de colocar a crítica do Tim Din que ele vai falar sobre um que a teoria queer ela anda um tanto dessexualizada. Eu fiz questão de trazer essa narrativa e de colocar meu corpo e essa experiência a uma quantidade de dados imensos de questões que eu poderia ter trazido mas eu quis trazer precisamente essa porque realmente quando a gente vai fazer um breve levantamento a gente vê que há uma masturbação teórica muito grande mas quando a gente vai de fato pensar esse corpo a partir das nossas experiências quando a gente vai colocar em questão isto a gente vê que há uma ausência que carece da gente colocar isso em questão colocar as nossas realidades de vida os nossos tesouros os nossos gozos as nossas questões de modo geral e com isso eu proponho para todos nós um exercício como o Mignolo coloca um exercício de desobediência epistêmica a gente precisa ser mais desobediente no modo como a gente tem produzido conhecimento isso, obrigado